Olá, bem-vindos ao webinar da Nova SBE. Sou Marta Pimentel, da equipe de formação executiva e participo aqui desta sessão a partir de casa, acredito que como muitos de vocês. Muito se anunciou que o mundo mudou, parece que agora ninguém mais tem dúvidas de que isso é um impacto. O novo normal é exponencial, parece que até os vírus aderiram a essa curva e isso exigirá de nós um novo paradigma, um novo pensamento, novas estratégias, novas práticas e para isso a Nova dedicou um ciclo de webinars para explorarmos este novo pensamento. Para inaugurar este ciclo nós temos connosco o Miguel Pimentel Cunha, professor especialista em liderança e comportamento da organização central, certamente muitos de vocês já o conhecem e por isso deixo esta provocação. Miguel, teremos o Exponential for a Time Shift? Muito boa tarde. Eu vou agarrar aqui a questão que a Marta nos deixou e queria-vos dar as boas-vindas a 9SPE, também neste caso a partir de minha casa. Eu, aquilo que vou fazer, eu vou falar durante cerca de 15 minutos, vou deixar aqui 5 notas que espero que possam ser úteis e ajudar-nos a pensar neste tempo de liderança em tempos de Covid. O que vou fazer é o resultado de trabalho que tenho feito nestes últimos anos na área chamada liderança positiva. A liderança positiva não é apenas liderar quando as coisas correm bem ou assumir que tudo pode correr bem, tem a ver precisamente com a necessidade de liderar positivamente em tempos bons e maus e nesse sentido o que vamos aqui fazer é aproveitar essa área de investigação e as conversas que temos todos tido por estes dias para pensar em conjunto. Espero que algumas destas notas possam ser úteis e ao longo da sessão poderão deixar as vossas perguntas. Eu tenho aqui ao meu lado um ecrã com as perguntas que possam ir chegando. Eu vou tentar responder a tudo no fim até por uma questão de disciplina de tempo para não vos tomar muito tempo. Não vamos poder responder às perguntas todas, imagino, e portanto a quem colocar questões fiquem por resolver desde já as minhas desculpas, mas eu vou procurar encontrar aquelas que possam ter mais relevância para um número maior de pessoas. Assim sendo, eu, tal como disse, tenho aqui cinco notas, cinco pontos sobre o que é que pode ser a liderança neste tempo de Covid e o que vou fazer é jogar um pouco entre a tensão entre atuar no presente, mas pensando no futuro, porque eu julgo que no fundo é disso que se trata, temos de trabalhar hoje, mas com um olhar sobre aquilo que queremos que aconteça no período de pós-crise, que esperamos que passe o mais rápido possível. E a primeira questão, ou o primeiro ponto, a primeira nota que aqui deixo é que é importante desde já sabermos o que é que queremos no futuro, mas também é importante saber o que é que é necessário fazer para lá chegar. Ou seja, se nós assumirmos, e julgo que é uma forma possível de definir liderança, que liderança é uma forma de guiar um conjunto de pessoas para o futuro, então este é um momento chave para praticar essa arte. Ou seja, como é que podemos levar as nossas pessoas, as nossas equipas e a nossa organização, para um futuro, que neste caso nem sequer será um futuro muito longínquo, mas que precisa de ser pensado. E portanto, eu julgo que esta é uma altura importante para pensar o que é que queremos que seja a organização na sequência desta crise, desta pandemia. A ideia, tal como a Marta dizia, é que as coisas vão mudar, algumas mudanças talvez sejam exponenciais, e portanto a reflexão que deve ficar é o que é que nós próprios queremos que seja a nossa organização depois deste momento. Não sei se é a vossa experiência, mas é certamente a nossa na OBSPE. Por vezes nós temos ideias sobre como mudar as nossas organizações, mas o dia-a-dia e as urgências sobrepõem-se a essas urgências. Neste momento estamos todos a inovar, porque a realidade assim não se obrigou. Portanto, a primeira questão é o que é que nós queremos que a organização aprenda na sequência desta crise. A segunda parte desta primeira nota tem a ver exatamente com o presente, portanto o que é que é necessário fazer para lá chegar. E julgo que esta é uma oportunidade soberana para começar a praticar algumas das ideias e das inovações ou das mudanças que gostaríamos que acontecessem no futuro. As organizações no seu dia-a-dia trabalham mais em modo de exploitation, ou seja, dentro da rotina atual, do que de exploration e, portanto, a questão aqui é como é que podemos em conjunto começar a explorar e a inovar nesse futuro que queremos que seja começado a construir hoje mesmo. A minha segunda nota tem a ver com a primeira. Queremos construir e olhar já para o futuro, mas convém que o futuro seja desenhado e imaginado de uma forma positiva. Tal como digo, o momento não é propriamente muito positivo, mas é por isso que as pessoas provavelmente ainda esperam mais dos seus líderes uma mensagem, uma visão positiva do futuro. Uma frase que um dia li e que nunca mais esqueci foi aquela que disse que um bom líder é um vendedor de esperança. Eu julgo que esta é uma ocasião em que a esperança é provavelmente mais crítica do que nunca. E, portanto, a questão é que quando olhamos para o futuro o que é que vemos, o que é que encontramos? Qual é a luz que nos vai levar até ao fundo do túnel? Essa esperança, naturalmente, tem de ser construída em cima daquilo que a organização já foi fazendo, daquilo que a organização já é. Eu diria que esta visão positiva do futuro é, ou deve ser, no fundo, o propósito que todos devemos seguir para daqui a umas semanas podermos sentir que, apesar de tudo, houve coisas que valeram a pena. Se quiserem, é uma altura boa para repensarmos a estrela polar da nossa organização e, portanto, aquilo que queremos que seja, no fundo, o indicador que nos vai tirar desta crise. Olhar para o futuro de uma forma positiva não significa que devemos escamotear a realidade, portanto, uma visão positiva apenas é interessante se for realista e uma visão realista é aquela que não ignora as dificuldades, mas que tenta, tal como alguns atores dizem neste domínio dos organizacionais positivos, transformar o veneno em remédio. Portanto, o desafio, este segundo desafio que eu julgo se coloca a quem lidera nesta altura é saber, não ignorar o veneno, mas saber como é que, apesar de tudo, dele poder extrair algum remédio que daqui a algumas semanas nos possa, mais uma vez, repito, dizer que, apesar de tudo, algumas coisas valeram a pena. Já falámos de uma primeira nota, portanto, para gerir a crise, o primeiro ponto é saber de onde queremos ir. Convém que esse ponto de orientação, esse ponto focal, seja positivo. Uma terceira nota, eu diria que tem a ver com aquilo que muitos de vós provavelmente já pensaram que este é um momento em que é importante não perder o controle. É evidente que já perdemos o controle de muitas facetas da nossa realidade, mas também é importante que quem lidera não perca o controle, ou seja, a crise e as contingências são o que são, mas a questão que importa colocar é como é que podemos ser, dentro do possível e das circunstâncias, os donos do nosso destino. Mais uma vez, julgo que a liderança é isso, é assumir que nós temos algum controle sobre aquilo que podemos controlar e não deixar-nos paralisar pelas circunstâncias. Esse é talvez o perigo maior, ficar à espera que a crise passe e quando ela passar, então retomamos a vida normal. Aquilo que se espera nesta altura, eu julgo que é algo diferente. Esperamos que as lideranças energizem as suas equipas e organizações, isso passará provavelmente pela visão que eu anteriormente referi, mas passa também por esta ideia de que estamos no controle da situação, dentro daquilo que nos é permitido e que continuamos a trabalhar no regime de normalidade possível. Talvez que a primeira condição para não perdermos o controle seja não perdermos o controle de nós próprios. E, por isso, nestas alturas de maior ambiguidade e incerteza, é normal ir para os extremos ou não fazer nada e paralisar, ou querer fazer tudo e perder o rumo. E, portanto, nesse sentido, eu diria que é importante compreender que é preciso preservar alguma distância do dia-a-dia, não exagerar nas decisões orientadas apenas para o presente, porque o futuro daqui a alguns tempos está aí, e se as decisões tomadas hoje não forem adequadas, daqui a umas semanas estaremos a sofrer as consequências dessas decisões. Além do mais, nos trabalhos que nós estamos fazendo ao longo destes últimos anos, uma conclusão que temos chegado é que uma das características ou atributos que as pessoas mais apreciam nos seus líderes é a capacidade de manter a serenidade em momentos complicados. Os momentos complicados não têm que ser necessariamente momentos de crise como esta que aqui estamos a viver, podem ser as crises normais do dia-a-dia, mas mesmo nessas alturas o facto de o meu líder manter a serenidade acaba por aumentar a minha própria serenidade. O que também encontramos é que muitas vezes estas pessoas, de quem é dito que fosse capaz de manter a serenidade numa altura em que toda a gente estava muito nervosa, as pessoas por vezes dizem que, mas eu não me sentia nada sereno, mas esta capacidade de transmitir alguma calma no momento em que é necessário lidar com a serenidade possível, eu julgo que é um atributo que importa preservar. Ou seja, não nos deixámos levar pelas emoções e pelos comportamentos extremos que podem decorrer, nomeadamente não fazer nada ou querer fazer tudo, mesmo aquilo que neste momento pode ser interpretado pela equipa como um sinal negativo, uma expectativa negativa sobre o futuro. E isto leva-me à quarta das minhas notas, que têm a ver precisamente com a equipa. Nestes últimos anos, desde a Troika, que a palavra resiliência entrou no vocabulário do dia-a-dia de todos nós, lá estamos nós outra vez, cá está a resiliência de volta, e a questão é o que é isso da resiliência e como é que a podemos trabalhar. A resiliência, como todos sabemos, é a capacidade de reassumir a forma natural depois de sermos submetidos à pressão, é um atributo importante em todos os momentos, é um atributo ainda mais importante em momentos como o atual, e portanto a questão que se coloca é como é que podemos criar uma equipa mais resiliente para o futuro, trabalhando nas circunstâncias atuais. E a resiliência é, entre outras coisas, aquela que para aqui julgo que importa mais, é o resultado da noção de que não estamos sozinhos. Quando as coisas correm mal, quando perdemos o sentido de normalidade, importa garantir que a nossa equipa sente que continua a ser uma equipa, que não deslaçou, que não deixou de ser um conjunto de pessoas que cuidam umas das outras, e portanto nesse sentido este é, eu diria, um teste ácido da capacidade de resiliência de uma equipa. O papel dos líderes é, eu diria que é sobretudo esse, portanto não perder o controle, não perder a capacidade de juntar a equipa através das iniciativas que forem necessárias, encontrar atividades conjuntas, encontrar algumas rotinas, replicar algum funcionamento normal no dia a dia da organização, o que for, mas no fundo transmitir a mensagem de que continuamos juntos e estamos a trabalhar como a equipa que éramos e que vamos voltar a ser. Se quiserem, a resiliência é talvez esta noção de que na nossa equipa atuamos de acordo com o mote dos três muscuteiros, um por todos, todos por um, e mesmo nestes momentos em que estamos mais afastados fisicamente, mas continuamos juntos. A minha quinta e última nota tem a ver, não tanto com o momento atual, mas com a preparação do futuro. Eu julgo que temos tido a experiência nestes últimos anos de que as crises aparentemente se estão a tornar de alguma forma normais. Tem havido essa experiência, julgo que também todos percebemos que as crises deixam alguma marca positiva, aprendemos, ultrapassamos-las e valorizamos algumas das nossas competências, mas era importante que amanhã, quando tivermos saída e quando a crise tiver passado, era importante não esquecer que as organizações preparam-se para as crises entre as crises e, nesse sentido, a questão que se deixa a cada um de nós é o que é que podemos fazer para ter uma equipa mais preparada e mais resiliente para quando a próxima crise surgir. Noto que, ao nível nacional, os países que resistiram melhor à pandemia do Covid foram precisamente aqueles que aprenderam melhor com crises anteriores, nomeadamente a Sars. Aí os países mais próximos da China perceberam, eventualmente melhor do que todos os outros países, que era importante preparar o futuro porque epidemias como a Sars podiam repetir-se e é interessante ver que países como Taiwan e a Coreia do Norte tomaram medidas ao longo destes anos para, eventualmente, se prepararem para as crises e, portanto, não apenas planearam sistemas de contingência, como mostraram uma capacidade de improvisação extraordinária. Noto só o título de exemplo que Taiwan tem como prática habitual, isto é, como algo que acontece sempre, medir a temperatura de todos os viajantes que chegam ao país. Isto não acontece em momentos de crise, ou em momentos críticos, acontece sempre e eu julgo que este é um exemplo de como a gestão das crises também se faz entre crises e antes delas acontecerem. Diz-se por vezes que a questão importante não é saber o que é que fazemos se cairmos, porque todos caímos em fracassos, falhanças, crises, etc. O importante é saber o que é que fazemos quando essas coisas acontecerem e julgo que temos aqui uma oportunidade soberana para tratar para o futuro desta matéria que eu julgo com a globalização, com as alterações climáticas, provavelmente se vai exprimir de formas diferentes nos próximos anos. E, portanto, em vez de confiar em que o futuro será mais tranquilo, eventualmente a pergunta que fica é como é que nos podemos preparar para que esse futuro seja mais controlado por nós e que possamos ter respostas mais rápidas. Resumindo e concluindo, os meus cinco pontos, como é que podemos liderar melhor em tempo de Covid, saber para onde queremos ir, mas também como é que lá podemos chegar, ter uma visão positiva desse futuro, sem esconder que o presente não é assim tão positivo, não perder o controle, não perdendo o nosso próprio controle, criar uma equipa resiliente, trabalhando dos relacionamentos hoje e preparar as crises para amanhã, antes delas acontecerem. Volto à definição, se quiserem, à caracterização que fiz de liderança no início desta nossa discussão, dizendo que podemos imaginar que a liderança é esse exercício de conduzir pessoas para o futuro. Se isso é a liderar, então acho que temos aqui uma soberana ocasião para praticar essa arte. Da minha parte são estes os cinco pontos, espero que possam ajudar a que todos pensemos em conjunto e reforçamos a resiliência do nosso sistema coletivo, que é a nossa família, a nossa organização, o nosso ecossistema, os nossos parceiros e queria agradecer a todos a terem participado neste webinar. Em termos das perguntas que vão aqui chegando, temos aqui questões como o empoderamento, a autenticidade, como é que podemos ajudar a manter o moral, etc. Eu julgo que são, na função, as perguntas que estão na cabeça de todos nós, como é que podemos ajudar a manter o moral. Eu diria que provavelmente a questão mais importante é aquela que referi antes, mostrar que apesar de tudo não perdemos o controle, apesar de tudo sabemos por onde queremos ir e este é o momento em que vamos trabalhar para que o futuro seja parecido com aquilo que nós queremos que seja e não com aquilo que as circunstâncias fizeram que ele fosse. A Catarina me mandou agora uma questão em que diz que espera ser um tempo de recolhimento, como é que os líderes podem aproveitar este momento para abrandar e pensar no futuro. Eu não sei se é a vossa experiência, mas eu nestes primeiros dez dias não abrandei muito. Tem sido uma experiência muito interessante, portanto acho que é importante que haja algum recolhimento, mas também acho que é uma oportunidade extraordinária para tentar que as nossas equipas e organizações sejam capazes de fazer aquilo que há muito queriam fazer e que não faziam por falta de tempo. E portanto eu interpreto esta noção de recolhimento também como passando por aí. Eu diria que nós próprios na nossa casa há muito tempo queremos aprofundar o nosso ensino online e desta vez, como todos imaginam, somos mesmo obrigados a praticá-lo, talvez não da forma mais planeada, mas a vida é assim e portanto a questão é como é que podemos tirar partido destas oportunidades para fazer aquilo que devíamos ter feito e que por falta de tempo ainda não fizemos. Como reforçar a união da equipa neste tempo de crise com a equipa à distância e teletrabalho? É uma pergunta do Sérgio. E temos o Jorge que refere à questão da relação pessoal como a proteína do relacionamento. O que é interessante é que o problema que nós temos hoje, eu julgo que é um problema que vai ser mais importante no futuro e aliás era importante para algumas organizações, nomeadamente porque todos aqueles que trabalham com equipas virtuais em empresas em contexto multinacional, provavelmente já têm este problema que é como é que eu crio espírito de equipa quando a equipa não está no mesmo lugar. Eu diria que tudo isto passa pela criação de confiança, passa pela capacidade de mostrar que nos preocupamos uns com os outros e eu julgo que preocupar-nos aqui uns com os outros significa neste contexto particular perceber que todos estamos numa situação diferente da habitual, é uma situação em que temos em casa, estamos a trabalhar em casa, em condições que são muito diferentes do habitual e portanto eu diria que o cuidado e esta empatia que eventualmente nos reforça passa também por compreender a diferença do habitual. Eu devo dizer que o facto de estar a trabalhar em casa levanta desafios para todos, eu estou surpreendido por o meu cão ainda não ter dado sinais de vida durante esta apresentação, mas isso faz parte do processo, como é que aprendemos a lidar uns com os outros nesta circunstância nova. E o que as pessoas vão ter, imagino, será sobretudo esta capacidade de provarmos que para nos preocuparmos uns com os outros não temos que estar juntos. Aliás, se algo positivo pode decorrer deste episódio é exatamente esse, o de sentir que mesmo as pequenas coisas do dia-a-dia que eventualmente não valorizamos, nesta altura ganham uma importância que se calhar não tinham. A Tereza pergunta como é que podemos aumentar o awareness dos líderes em termos do seu autodesenvolvimento. Eu julgo que, esta é uma pergunta interessante por várias razões, em primeiro lugar eu julgo que liderar tem a ver mais com a criação de liderança nas pessoas com quem trabalhamos, do que propriamente com comandar os outros. Comandar não é liderar, comandar é comandar, os líderes às vezes comandam, mas liderar não é só isso. E julgo que este é um momento em que todos vamos ter de aprender a ter maior autoconsciência da nossa liderança, porque não vamos poder comandar, pelo menos da mesma forma, as pessoas com que habitualmente trabalhamos. E portanto, acho que esta é uma ocasião para ver qual é a qualidade da nossa equipa quando não temos o chefe a trabalhar junto de nós e portanto é uma oportunidade extraordinária para testar a qualidade da nossa própria liderança. Eu, se calhar, terminaria com uma questão que acho que é um pouco a cereja em cima do bolo. É uma questão da Filipe que pergunta como é que se alinha a crise do Covid com os desafios dos líderes para terem negócios mais sustentáveis. E já agora chegou uma outra pergunta que não tem o nome, mas a questão é se não há o risco de voltarmos a fazer aquilo que fazíamos antes. Eu julgo que há o risco e vamos ficar todos muito aliviados quando o mundo voltar à normalidade, mas o meu quinto e último ponto foi exatamente esse. Julgo que se calhar era bom não esquecer algumas lições desta crise. Eventualmente temos aqui uma oportunidade para começar a praticar algumas lições que ao nível pessoal e organizacional têm a ver com esta ideia da responsabilidade social e nomeadamente com, por exemplo, evitar deslocações que se calhar não são necessárias. Isso é responsabilidade social por várias órgãos de razões. Por um lado, do ponto de vista empresarial é sustentável porque poupa recursos que não têm sido gastos e por outro lado, do ponto de vista ambiental, muitas viagens que nós fazemos se calhar não têm que ser feitas. Se algumas dúvidas tínhamos em relação à capacidade do sistema funcionar de forma digital e com comunicação à distância, pelo menos em algumas circunstâncias, esta crise teve pelo menos um mérito de mostrar que não temos de ter receio e que de facto algumas destas mudanças podem ter vindo para ficar. Eu se calhar terminaria aqui. Mais uma vez, queria agradecer a todos terem participado nesta iniciativa da Nova. Se algumas perguntas ficaram por responder e se gostavam mesmo de ter a nossa opinião, não tem problema. O site da Faculdade tem os nossos contatos, nomeadamente o meu, portanto disponham, estejam à vontade. Desejo a todos as maiores felicidades neste momento de crise e terminaria com esta nota. Vamos despenalizar um texto que eu fiz com o meu colega Arménio Rego a propósito desta crise que elabora e expande algumas das ideias que aqui trabalhámos. Uma pequena curiosidade que talvez seja interessante neste momento, uma versão inicial desse artigo foi escrita a propósito da crise financeira há uns anos atrás e cá estamos nós a rever o artigo e a prepará-lo não agora para uma emergência financeira, mas para uma emergência biológica. A nota fica, o mundo vai ter sempre crises e portanto o desafio é como é que podemos transformar veneno em remédio. Boa sorte para todos e muito obrigado por terem estado connosco. Muito obrigado Miguel e desejo que se juntem a nós na próxima semana. Um abraço a todos. Boa sorte para todos e muito obrigado por terem estado connosco.